Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de Canhotinho através do nosso canal para todo o Brasil gente Na feira aqui ó, hoje é sexta-feira Hoje, Feira Livre aí de Canhotinho Tem muita mercadoria aí ó Glória a Maria ali Glória a Maria Guarda aí meu amigo, por favor Olha o pacote de fava aí ó Fava na promoção hoje De quanto é? O senhor só paga vinte reais Tem dinheiro, tem dinheiro né Tem vinte coisas Para os outros é quinze, para mim é quanto? Olha o rapaz que grava nós lá no agente, mandou lembrança para o senhor O que é o rapaz lá? É o lajeiro rural lá que grava lá no lajeiro Olha aí Ele mandou um alô para ser cincinha aí do senhor Olha aí ó Vamos cuidar que está ficando de noite Vai cuidar, vai pagar a um isso Daqui a pouco Feijão de corda Fava, machista Fava, machista E se comprar fava, ganha galinha Deixa que essa história que o povo está falando muito na verdade Valeu Olha aí Fala Elias Olha aí Feijão de corda e fava é o que mais tem na feira Fim, manhã Tá fazendo o que, menino? Tá gravando quem? A feira, a feira Olha aí ó Vai correr por quem? Fim, manhã Olha lá Tá bonitão aí Olha aí Esse aqui é a bolsa Esse aqui é a bolsa Olha a bolsa aí Olha Olha o barateiro Opa! Opa! Obrigado aí! O baratê está no feijão hoje! Feijão de corda ali! Flor do Caribe hoje tem feijão com tosse! A maçã está na medida! Um abraço para vocês! Nós estamos aqui na bovada! Muito bem! Valeu! Flor do Caribe! Toma presente! Olha aí! Feijão de corda e fava! 100 reais a fava! 5 reais o ferro-borda! Maracujá! Quanto quer dizer que eu não entendo o senhor? 3 reais o maracujá! 5 reais o marxista! Estamos juntos do lado! Um abraço! Valeu! Olha aí! O homem é animado! O homem é animado! O homem é animado! O povo dá para amanhã! O meu filho! O povo dá para amanhã de chegar na Índia não! Olha ali! Para amanhã! Ô Tiago! Está bom? Olha o peixe aí! Olha! Fala ué! Ô seu filho! Vamos cuidar que está ficando de noite! Vamos pagar em 11 e hoje eu não posso demorar muito tempo não! Já era para ter ido! Cadê Maurício? Olha! Olha! O que está vendo? É verdade! O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? Olha o Maurício ali! Olha o Maurício ali! Olha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Rando! Manda um alô aí para o povo da Laje! Olha o Maurício ali! Olha o Maurício ali! Ele está sendo filmado! Tu é um dos meus! Vai votar quando eu trabalho? Segunda-feira! Olha o Maurício ali! Não é que o Maurício ali! Olha o Maurício! Olha aí! Olha aí! Para você! Que ela ali em... Todos os dias! Para quem é? Para a Márcia? Infante de quem? Biritnaldo! Biritnaldo! Ela... Ela... Você de lá! Eu conheço! Me lembro dela de Márcia! Quando você vem ele! Valeu aí Márcia! Ô Maurício, pessoal da Laje, tem uma menina que falou, tem uma menina que falou em tu e eu esqueci como é o nome da nossa Uma menina, não sei se é... não sei se é Rosana ou é... Eu esqueci, deu um branco agora, deu um branco Ela disse que a irmã dela mora de frente da casa da tua... Mora lá no Santo Antônio, em frente da casa de Heraldo, é uma irmã dela Eu não sei como é o nome dela, deu um branco agora Valeu Maurício, ela disse que quando veio tudo e mandasse um alô para o pessoal da Laje A irmã dela mora lá na rua do Santo Antônio, esqueci o nome da danada Não sei se é Rosana Valeu Maurício, boa feira, falou Rosana Fica com Deus, vamos ali para nós ir para Garanhuns daqui a pouco Ô Marquinho Marquinho está por só Olha quem está ali também Está fazendo um lanche né Logo cedo Aí tem que comer muito, porque ele está em fase de crescimento Está em fase de crescimento agora Está bem Roseli, meu amigo Ailton Meu amigo Volta e meu amigo Tênis E o Pinsami Um abraço Estamos juntos, meu irmão Olha, aqui está faltando bão Olha a família do tempero aí Tem bastante gente hoje Bom dia, bom dia, bom dia Olha o povo do tempero aqui, olha Olha aí, olha Tumato de quitério Tumato de quitério, olha aí Tumato de quitério Tumato de roça está ali, olha Está de boa E já pois, olha Zé Maria Eu estou até esperando Valeu meu irmão Vamos entrar ali, vamos entrar ali Olha Nilda, olha Nilda Nilda Maranacatane mandou um abraço Bom dia Cici Bom dia, bom dia, bom dia Um abraço para mim também? Foi, mandou um abraço para mim? É A Maranacatane Tem dia, a mesma coisa Lá de São Paulo Ela mora lá em Suzano Ela mora em Suzano, é? Mora em Suzano Que bom, cara Eu vou conhecer essa pessoa lá, viu Pela vez que eu mandasse um alô para ela lá Bom dia Cici Um alô para ela também Que tenha um bom dia para ela Saúde Saúde Felicidade para nós todos E toda nossa família Né Cici Em geral Muito bem, muito bem Tenha um bom dia Cici Pedro não está hoje ali não, hein Está aqui Saiu, saiu Olha a preta ali, Lu Comprando Comprando verdura Valeu Olha a preta aí, ó Bom dia Cici Tudo bom? É Lu, olha ela aí Lu Jesus te abençoe Tudo de bom na tua vida Nesse dia de sábado E aqui está tudo bem Eu estou bem Graças a Deus, graças a Deus Fica com Deus que Jesus te abençoe É isso Comprando o alfacezinho Para comer feijão de corda amassada Muito bem, valeu Fica com Deus Fica com Deus Está tudo bem Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Vai, feijão de corda amassada Que está rolando na feira Obrigado Oi Oi Olha aí Olha aí E o tempo está nublado Eles querem chover Ô Chico Cuidado 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 Ô meu filho Eu acho que ele Eu acho que ele Sabe por aqui e gostou desse like, compartilha com a gente, isso é mais bonito aqui na Pedra Livre de Canhote, valeu?